A polícia do estado de São Paulo prendeu cinco suspeitos de ter sequestrado o ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca. Deslizamento de terra, só terra, ônibus e casas nas Filipinas e cinco pessoas perderam a vida. Corpo de jovem de 19 anos que se afogou em Boa Viagem é encontrado. A vítima é uma das quatro pessoas que morreram por afogamento nas praias da região metropolitana do Recife neste ano. Festa de 40 anos da torcida organizada do Náutico acaba em confusão com o disparo de tiros e rojões. Segundo a polícia militar, grupo de torcedores supostamente do esporte chegou à sede da organizada Alvihubra na noite da segunda-feira. Ninguém foi preso. Por falta de negociação com o governo do estado, policiais civis de Pernambuco deliberaram greve a partir da meia-noite nesta sexta-feira, dia 9 de fevereiro.